Destaque Rural Notícias Patrocínio Grupo Floss Manejo e Fisiologia Caminhos para Alta Produtividade Ontem nós veiculamos uma matéria sobre casos de raiva em herbívoros no interior de Soledade na região norte do Rio Grande do Sul. Então para esclarecer as questões relacionadas até à saúde humana, relacionadas à raiva, nós convidamos uma especialista no assunto, Marli Favreto, ela é médica veterinária da Secretaria da Saúde da Sexta Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo. Seja bem-vinda então ao nosso Destaque Rural, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, então em primeiro lugar a gente quer entender um pouquinho a doença, o que é a raiva, especialmente essa raiva que está cometendo os animais agora, para entender essa doença e aí os perigos, o que está relacionado à saúde humana também. A raiva é uma arbovirose, então é uma doença que passa do animal para a pessoa, então pode ser, assim como tem outros, tem a brucellose, também tem outras doenças. Então a raiva acontece, acomete somente mamíferos, o que não são mamíferos não tem raiva. Nós temos raiva silvestre, que é os mamíferos na área silvestre, temos a raiva urbana, que é principalmente cachorro e gato, temos a raiva doméstica, que daí são os animais, são os herbívoros, e tem a raiva aérea, que daí é dos morcegos. São todas essas raivas. E essas raivas, a pessoa, esses tipos de raiva, eles todos têm, cada um tem um vírus específico, né? E aí os mamíferos, entre eles, quando entrarem em contato com o saliva desses animais que estão com o vírus, eles podem adquirir a raiva. Mas tanto o morcego, quanto o cachorro, quanto o bovino, ele tem que ter o vírus. Não tendo o vírus, eles não vão adquirir a doença. É comum a raiva estar presente, assim, nesses animais? Na nossa região não é comum. Aconteceu uns três anos atrás, na região sul do estado, teve vários casos também em herbívoros. Mas na nossa região não é comum. Nós tivemos um caso, a gente tem 62 municípios. Então é uma região bem grande. Tivemos um caso alguns anos atrás no município da nossa regional, mas depois praticamente não teve mais. Só para colocar assim, a raiva em humanos, nós estamos, desde 1981, sem casos de raiva em humanos. O último caso foi em 1981. Isso no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Agora, no Pará, acontece muito no Pará. Aconteceu uns casos, o ano passado aconteceu um caso, a pessoa adquiriu raiva em São Paulo e foi a óbito no Paraná. E Mato Grosso do Sul também, na região do Columbale, teve casos de raiva há dois anos atrás. Mato Grosso do Sul, desde 1981. Por que coloco isso também assim? Porque existiam antigamente as campanhas de vacinação de cachorro e gato. Então, vacinava os cachorros e os gatos do meio rural e urbano, né? E a partir de 1995, essa vacinação foi cessada. Por quê? Porque não tinha mais, não estava mais tendo raiva de cachorro e gato na região. Daí, a gente começou a controlar a raiva. Então, hoje não é mais obrigado a vacinar, antes era obrigado. Hoje, a gente recomenda que se vacine os animais, tanto bovinos quanto felinos e caninos, e assim como equinos, vacinar contra a raiva. Mas não existem as campanhas obrigatórias. E todo esse trabalho que foi feito de campanhas vacinais, tudo, fez com que nós aqui fôssemos, pelo Ministério da Saúde, pela OPA também, como sendo um estado onde não era mais obrigado a fazer as campanhas. Como acontecendo esses casos em Soledade, no interior da cidade, nessa região, o que é considerado, assim, tecnicamente? É um surto? É um surto porque tem vários animais envolvidos e vários municípios próximos também. Nós temos, em contato sempre com o pessoal da região lá, nós já temos confirmado em Soledade, Ibirapuitã, e temos suspeito em Tio Hugo e Mormaço. Então, assim, e há pouco um colega meu mandou uma mensagem dizendo que Selva também tem animais com sintomas, mas ainda não está confirmado. A gente considera mesmo confirmado, assim, nesses casos assim, quando começar num rebanho, tem que recolher o cérebro, o cerebelo e a medula, tem que ser uma pessoa, assim, importante falar que não é qualquer pessoa que vai coletar. Quem tem que coletar tem que ser profissional, veterinário, já capacitado. É mandado para o Instituto Oficial do Estado, que é a IPVDF, e daí eles vão fazer a análise desse material e vão daí confirmar ou não, se é raiva ou não. O material que foi até agora para lá, pelo que me informaram, todos confirmaram raiva. Certo. Tem um número ou não? De mortes de animais tem mais de 50. Confirmados deve ter, o material que foi até agora, confirmados cinco bovinos, né? E hoje foi mais material também, o pessoal da Espetoria e Veterinária faz um trabalho muito bom lá, que eles vão nas propriedades, coletam material e é encaminhada para o IPVDF. Bom, esses animais, eles estão em contato com as pessoas, com os seres humanos. Aí é que vem a preocupação também da comunidade, né? De que existe a possibilidade, então, de voltar a ter o vírus circular entre as pessoas aqui. Existe esse perigo? Em que patamar está esse perigo? Quando a gente fala em raiva, eu sempre me reporto assim, raiva é praticamente 100% letal. Hoje nós temos no Brasil duas pessoas que foram curadas de raiva, mas com sequelas, assim, gravíssimas, né? Então, a gente considera ainda a raiva 100% letal. Então, pode acontecer das pessoas pegarem raiva quando entrarem em contato com esses animais. Não é muito, muito comum de bovinos para o humano, mas pode acontecer. Então, o que a gente pede para as pessoas, né? Mas e como é que acontece esse contato? Contato com... Pela saliva. Pela saliva dos animais. Então, quando o animal começa a ficar com sintomatologia de raiva, que é em coordenação motora, ele deixa de digerir a água, de se alimentar, as pessoas vão até pelo manuseio, pegam pela cabeça e, às vezes, desconfiando que seja um engasgamento de alguma fruta, algum outro material, vão colocar a mão na boca. A gente não pede para o pessoal não fazer isso. Quando começar com sintomas de falta de apetite, começar a babar, começar com a parte posterior, começar meio a cambalear, chama o veterinário. E se for, se for chegar para o manusear o animal, usar a luva. Usar a luva para se proteger. Agora, assim, a raiva é pela saliva. Se a pessoa está próxima do animal, se a pessoa está ali, não tem problema nenhum. Então, as pessoas, às vezes, se desesperam querendo aplicar a vacina em todo mundo para se proteger. Não, essa não é a forma correta. As pessoas que entraram em contato com saliva é que vão procurar o posto de saúde do seu município, vão pegar orientação com o pessoal, daí vai ver se há necessidade de aplicar vacina, vacina e soro, cada caso é estudado. No caso da saliva, ter o contato, a saliva tem que ter contato com o sangue ou simplesmente na pele, na parte superficial da pele? Como é que é? É, a saliva, a gente geralmente tem que ter uma escoriação também, né? Então, tem que ter um ferimento, alguma coisa. Não, não, com a saliva. O sangue, não. Não, com o sangue da pessoa, por exemplo. Não, não. Assim ele vai entrar pelas correntes circulatórias, né? Porque assim, o vírus vai penetrar, vai penetrar, vai no sistema nervoso periférico, depois no sistema nervoso central. Então, quando a pessoa entrar em contato com o animal, se ele tiver um ferimento, com a saliva do animal, se ele tiver um ferimento na mão, é uma porta de entrada para o vírus entrar. Agora, se a pessoa tiver com a pele íntegra, não tiver nada, é bem mais difícil de penetrar o vírus. Por isso que a gente pede assim, as pessoas, assim que tiverem contato com os animais, é usar luva, sempre, e qualquer coisa é lavar com água e sabão. A água e sabão já inativam bastante o vírus. Tá, então vamos aos procedimentos. Primeira coisa, se tiver algum tipo de suspeita, se tiver contato com a saliva do animal, lavar com água e sabão. Lavar mais de uma vez. Água corrente, água e sabão inativam bastante o vírus. Digamos que ele teve contato com animais que estão com raiva confirmado, é claro, ele vai receber, daí o soro e a vacina. Então, esse soro e vacina é só quem distribui, é só o poder público, tu não compra em farmácia, tu não compra em locais de vacinação. Então, assim, e o soro e vacina também é disponível para as pessoas que estão precisando e não tem custo nenhum. Mas tem que realmente fazer uma avaliação se é necessário ou não. Por isso que eu insisto assim, as pessoas, sabendo que estão tendo raiva na região, sabendo que os animais podem estar com raiva, não entrem em contato com o animal. Começou a não comer, começou a babar, começou a cambalear, chama o veterinário. Chama o veterinário, primeira coisa. Primeira coisa é chamar veterinário. E os veterinários vão estar vendo, eles vão estar usando EPI, essas coisas todas. O animal, depois que ficar doente, o óbito dele não demora muito, né? É em torno de, desde o início dos sintomas até o óbito, dá em torno de uns 5, 6 dias. E alguns animais são coletados, cérebro, cerebelo e medula para mandar para análise, outros animais não. E no caso, quando a pessoa, quando o veterinário vem, ele já orienta as pessoas o que elas também têm que fazer, buscar os órgãos de saúde, enfim. Uma outra pergunta que eu teria, existe prevenção, a maneira de prevenir, existe algum tratamento no caso da raiva, como é que é? A prevenção é, digamos assim, é a vacina, né? A vacinação para as pessoas expostas. Então, assim, a pessoa que se expôs vai tomar a vacina. A pessoa que está com raiva, digamos, depois que adquiriu a raiva, como eu falei primeiro, ela é praticamente 100% letal. Existe um protocolo internacional que as pessoas, geralmente, quando estão diagnosticadas com raiva, procuram. Mas, como eu falei primeiro, duas pessoas no Brasil somente foram salvas da raiva com sequelas gravíssimas. Então, assim, a pessoa que se salvava vai ficar com sequelas porque tinha o sistema nervoso central. Então, as pessoas tendo contato com o animal com raiva, ou suspeito de raiva, vai tomar vacina ou vacina e sorra. Bom, nesses casos, assim, é comum as pessoas falarem muitas coisas em relação a... e ficarem um pouco assustadas e tal, mas não é motivo para ficar assustado, né? Com certeza não. As pessoas se apavoram, né? Elas começam a se apavorar porque realmente é uma doença muito grave. Sim. É uma doença muito grave. Mas não adianta nada eu estar recebendo medicação para raiva se eu não tive contato com os animais. Sim. Até porque, assim, a medicação tem que estar à disposição da pessoa que realmente está em contato. De repente, uma pessoa vai querer receber vacina e vai faltar... que não precisa, que não teve contato, e vai faltar para uma pessoa que teve contato, né? Então, assim, é bom conhecer um pouco a doença, é bom procurar o posto de saúde dentro do seu município, conversar com o pessoal de imunizações. Certamente os municípios já estão mobilizados nesse sentido. E também, assim, a nós da CCRS ali, tanto nós da ambiental como da epidemiológica, está toda hora orientando, porque algumas vezes também, assim, como o município se envolve com muito mais atividades, a gente tem menos atividades, a gente não é que conhece mais, mas a gente vive mais, cada situação é diferente, a gente pode orientar o município. As pessoas ligam constantemente para a gente, a gente orienta. Tanto que, assim, cachorro e gato são vírus tipo 1, tipo 2, faz muito, muito tempo que não temos aqui no Rio Grande do Sul com esse tipo de vírus. Então, quando tem agressão por cachorro e gato, é sempre aconselhável a fazer a observação do animal por 10 dias. Ok. E para a gente finalizar também, até para tranquilizar a população, não é transmitido o vírus através nem de leite nem de carne, no caso de bovinos? Não, não é transmitido. É só saliva, realmente. Algumas pessoas que entraram em contato com sangue, essas coisas, mas foram pessoas que, além de ter contato com sangue, eles foram estar próximo da boca, digamos assim, do animal, daí estão recebendo também. Leite, carne que for consumida, não tem problema nenhum. Agora, também, assim, um animal com raiva, como ele não está comendo, ele não come porque ele não consegue engolir, ataca o sistema nervoso central, então ele não consegue engolir, não consegue... por isso que ele baba também, ele não está produzindo, vai produzir leite. Certo. E o animal também emagrece muito rápido, porque não está se alimentando, então dificilmente vai para abate o animal desses. Certo. Então, assim, dificilmente vai para abate o animal com coordenação motora, então não é difícil para abate. Mas também, assim, digamos, não se conhece nem o caso de leite ou carne que tenha causado raiva. Muito bem. Olha, a gente agradece muito a sua presença aqui, Marli Favreto, médica veterinária da Secretaria da Saúde e também da Sexta Coordenadoria Regional de Saúde aqui em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essas informações e orientações também. Disponho até... Posso dar um alerta já da Febre Amarela? Aproveitando a oportunidade. A Febre Amarela começou em São Paulo, veio para o Paraná, em Santa Catarina. E nós temos um anjo da guarda nosso, que é o bugio. Então, assim, que as pessoas tomem cuidado em relação aos bugios. Se algum bugio adoeceu ou encontrarem morto, avisem também a Secretaria Municipal de Saúde para que nós possamos para as evidências, porque ele tem que estar vivo para nos proteger. De jeito nenhum matar. Ok. Obrigada. Destaque Rural Notícias Patrocínio Grupo Floss Manejo e Fisiologia Caminhos para Alta Produtividade